Catacatapum, catapum, puncandela Catacatapum, catapum de brangela Alasabarita, polichinela Te far de doido que o pau te acha Ela já foi chamada de vingadora mais poderosa, você sabe disso Ela chutou bundas no cinema Ela vê se o touro, homem de ferro nos quadrinhos com uma mão nas costas Ela é a Capitã Mava, o osso duro de roer Só que a fila andou A nova edição da revista Capitã Mava Mostrou a Capitã Mava tomando uma bifa, galera Mas assim, uma bifa que foi uma só Ela tomou um soco e caiu, um soco só e caiu E eu vou te mostrar quem foi que a Ryo, a Capitã Mava e nem soou Tu vai bolar, vai bolar, com certeza, espera Pera aí, você quer aprender a desenvolver seus próprios games em 2D e 3D Do jeito que você imaginar, com a sua própria história? E se eu falar que se você quiser, a partir de hoje você já pode começar a se tornar um desenvolvedor profissional de games Com o melhor curso de desenvolvimento no mercado Inclusive o meu filho também está fazendo o curso e ele curtiu demais, hein? A Dunk Code está com o curso completo para quem tem o sonho de virar um desenvolvedor Além do curso contar com várias vídeo-aulas atualizadas Você também vai poder criar mais de 25 jogos completos em 2D e 3D durante esse curso E também vai aprender a criar sua própria game engine em 2D e 3D E dominar o Unity, Game Maker, Unreal, Godot e outras engines Galera, vai lembrar que o link para você poder se tornar um desenvolvedor de games profissional Está aí na descrição, acessa aí Ei Nerd Trunks, Peter aqui Tem muita gente que não vai com a cara da Capitã Mava justamente porque ela é poderosa demais É como é que pode, né? Dez anos atrás ela era do terceiro escalão da Marvel Mas cresceu, apareceu, ganhou até filme Tem herói e heroína que está aí na luta e não ganhou esse upgrade que ela ganhou Por isso que tem gente que fica assim, né? Um pezinho atrás É como é que pode, coisa dessas Só que agora parece que o jogo virou, né mesmo? A Marvel tem mostrado a Carol Danvers pisando na bola, de verdade, né? Nos quadrinhos Sendo perseguida pela opinião pública E agora veio a humilhação Tomar um murro e cair no chão Que nem um saco de batata Como é que foi isso? Que saga doida é essa? Vai ter impacto no semi? O que muda no futuro do semi? Não, calma, esponho de quadrinhos Vamos revelar tudo isso agora, só antes Não esquece que aquele joinha é caprichado que você sempre faz Não esquece também de se inscrever no canal porque sua inscrição é muito importante Você que está aí e quer ficar ligado no que acontece na cultura pop Esse é o canal chegando a 10 milhões É o maior canal do Brasil de cultura pop E eu conto com você para isso Muito obrigado, tamo junto, vamos lá A derrota chegou para Capitão Marvel na saga The Last Avenger Que a gente já vinha acompanhando aqui no canal Por isso que eu falo para vocês para estar sempre acompanhando aqui Eu contei para vocês que parecia que a Carol Danvers tinha virado vilã Vocês lembram disso? Ela arrancou a cabeça do Thor, né? Para entregar para outro cara lá, outro vilão Parecia um lance barra pesado mesmo Arrancou a cabeça do Thor Só que depois eu gravei outro vídeo contando para vocês do capítulo 2 desse arco E era tudo pegadinha do malandro, pegadinha do roteirista Que cabeça do Thor é o caramba, rapaz? A gente sempre cai nessa, não tem jeito Era a cabeça de um clone Décadas lendo revistas e os caras vêm e trolam a gente Enfim, Capitão Marvel não matou Thor nenhum Não tinha virado do mal Era tudo um plano dela para enganar o vilão Vox Supreme O maluco lá estava chantageando a Carol Danvers Ou ela exterminava os Vingadores Ou ele matava gente adoidado com as bombas plantadas na terra Ou seja, ela agiu como heroína que ela é A Capitão Marvel fingiu seguir o plano do cara, né? Do vilão Descolou um clone da cabeça do Thor, da cartola do roteirista lá E seguia em frente Sério gente, o roteirista estava muito louco quando bolou isso Mas pegou, pegou muita gente Eu trouxe até vídeo, falei, o que aconteceu? Surtou E é aquilo, né? Um personagem é tão poderoso quanto o roteirista quer Concorda? Pode imprimir essa frase embaixo Gostei, hein? Se o roteirista decidir, né? Se a direção da Marvel decidir O personagem pode tudo Ou não pode nada O Batman 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 Já derrotou o Hulk com um chute Eu li isso Ninguém me contou Eu li Eita, mas Batman é da DC Sim, foi um crossover Derrotou o Hulk com um chute No boca do estômago O Hulk vem E caiu Aí como é que pode? Estou, me ajuda aí nas figurinhas, hein? Enfim, na terceira edição de The Last Avenger A Capitão Marvel quebrou a cara Aliás, quebraram a cara dela Falcela era bifa No momento, né? O Tony Stark e o Thor Estão vivinhos da Silva, né? Numa dimensão paralela Que só a Capitão Marvel acessa Ela usou clones dos corpos deles Para enganar o Vox Supreme Aquele vilão Só que o vilão foi claro Que a Carol Davis tem que matar Todos os Vingadores E ele está com pressa O tempo está correndo E ainda falta muita gente Então ela precisa ir atrás dos outros E é aí que o caldo entorna A Carol Davis é atacada Pelo Pantera Negra Que quer saber que treta está rolando Só que ela não pode contar nada Ela está sendo monitorada pelo vilão O cara está olhando para ela o tempo todo Acontece uma luta entre os dois E a Capitã Marvel vence o T'Challa Neutralizando a roupa dele Superando o vibrânio Com uma descarga de energia Para você ver que No vibrânio do T'Challa Não deu para a descarga de energia Da Capitã Marvel É bom para você lembrar disso sempre Nesse momento Aparece uma sombra atrás da Capitã Marvel E diz Madame Malvada machucar Homem Pantera Carol Davis se vira assustada E ouve o resto da frase Então Hulk machucar Madame Malvada E aí vem o soco Não um soco O soco A Capitã Marvel é arremessada longe E não levanta mais Sabe quem foi? Eu falei Hulk né Foi a mulher Hulk A mulher Hulk aparece na última cena e acaba a edição Para quem não sabe galera Recentemente A Jennifer Walters Que é a mulher Hulk Passou a se chamar só de Hulk Ficou mais forte do que nunca E deu até uma regredida na inteligência Ou seja Ela virou o Hulk mesmo Praticamente Praticamente não Virou o Hulk Só que mulher Ela ainda tem uma habilidade Que o Hulk original não tem Olha isso Ela pode absorver a própria energia gama dela E disparar essa energia nos inimigos Então olha o nível de poder que está A mulher Hulk nesse momento Que agora é Hulk Não é mais mulher Hulk Tiraram a mulher Ficou só o Hulk Ela ficou tão cachaca Que agora ela ficou só o Hulk Então assim Muita gente compara a força do Hulk Do caso do Hulk mesmo que a gente conhece Com a Capitã Marvel Muita gente fala Não O Capitã Marvel derruba o Hulk Não senhor Em força não Tá Mas você vê agora essa bifa que ela levou Lógico não é o fim da história ainda Carol Danvers deve dar a volta por cima Na próxima edição Mas já dá pra dizer que o reinado dela De vingadora mais poderosa Deu uma balançada Concorda? Já agora Não vai ter tanta certeza a galera aí Vai demorar pra Capitã Marvel Esquecer essa pancada Na fuça que ela levou É interessante observar Que a Capitã Marvel Tem a mesma antipatia nos cinemas Tem um pessoal em peso Que não vai com a cara dela Mas ela no cinema Exatamente como a contraparte dela Nos quadrinhos é Emburrada Eu acho que isso é fruto De anos e anos Até afastado da terra Com a civilização alienígena Aí eu acho que Ela perdeu um pouco da humanidade Do calor humano Capitã Marvel 2 Deve abrir a fase 5 do Sam Então essa galera Vai ter que engolir A personagem mais um pouquinho Pra quem não tá ligado Essa informação vazou Essa semana De uma fonte quente E sim Capitã Marvel 2 É o filme que estreia A fase 5 da Marvel Em 2022 Ou seja Essa fase 4 da Marvel Vai ser bem menor Do que as fases anteriores O que pra mim é positivo Porque eu quero mesmo É ver Vingadores E a próxima grande saga Do Sam também Eu quero ver isso E eu acho que a fase 4 Vai servir só pra anunciar isso Nos pós-créditos Como aconteceu nas primeiras fases Do Sam até chegar Na saga do infinito Mas ainda no Sam Segundo Kevin Feige Carol Danvers É a personagem mais poderosa Por outro lado Te cuida Carol Danvers A Mulher Hulk Tá indo pro Sam também Vocês sabem disso Tem série confirmada No Disney Plus Será que vai rolar Humilhação no cinema também? Isso é algo que a gente Vai ter que esperar Alguns anos pra saber né Mulher Hulk Sempre foi assim Tipo um escalão B Dos personagens Dos super heróis Porque Ela apesar de ter tido Revista própria Tiragem própria Ela nunca Embalou muito Nas histórias em quadrinhos Nunca vendeu muito Mas ela é uma personagem De peso Literalmente Ela é a prima Do Bruce Bannon Com a força Descomunal Só que o estado Que ela tá agora Tá muito Muito radical Ela realmente Regrediu a inteligência Ela ficou mais animal Por isso sim Que ela consegue soltar A força toda Que ela conseguiu Inclusive Soltar a força toda Dela em cima Da Carol Danvers Agora Tô muito hypado Pra ver como é Que vai ser A próxima edição Porque Provavelmente Ela vai ter Que lutar Contra a Carol Danvers Que inclusive Faz parte Também Do cast Dos Vingadores Ela tem que Matar Todos os Vingadores Pro Vox Supreme Que tá de olho Nela monitorando Ela E agora Se tá monitorando Ela vai deixar Uma bifa dessa Passar Vai ser bem interessante De ver como é Que vai terminar Isso E a Carol Danvers Eu posso falar A Carol Danvers Dos quadrinhos Não deixa Passar treta Assim fácil Ela é o osso duro De rol Ela vai pra cima Ela vai pra cima Pra porrada Ela tá passando Por uma fase Cheia de problema Nos quadrinhos Muita gente Com raiva dela Pelo que ela tá fazendo E assim Justamente por isso Porque ela não deixa Passar batido Ela parte pra cima Dos próprios companheiros Vamos ver como é Que vai ser Isso eu vou trazer Pra vocês A continuação Disso Então não esquece Galera Clica no joinha Pra você hypar Pra você ficar Ativo Pro YouTube Saber que você Curte esse tipo De material E continuar Mandando pra você Principalmente Quadrinhos Que é o que eu gosto De fazer Rapaz Eu gosto muito Muito de falar Sobre quadrinhos E principalmente Se inscreve no canal Que é muito importante Sua inscrição E mais importante Da inscrição É o sininho Porque aí Você é avisado Pelo YouTube Você recebe uma notificaçãozinha De quando esse vídeo Vai sair a conclusão Dessa história Tô sempre deixando Vocês atualizados Obrigado de coração Tamo junto sempre Até a próxima Fui